A cidade da Covilhã é uma das portas de entrada para a Serra da Estrela. É um município que tem muito para contar e visitar. A Covilhã caracteriza-se por um património histórico singular que pode ser conhecido através dos roteiros da cidade. Ali podem-se observar as emblemáticas muralhas das Portas do Sol com casas introduzidas na própria construção, bem como todo o património eclesiástico, entre outras curiosidades. Esta cidade tem ainda uma forte ligação à indústria dos benefícios por ter sido outrora uma das principais fornecedoras de toda a Europa. Bem no centro da cidade, a Praça do Município é o local de encontro de várias instituições importantes, agregando as principais dinâmicas comerciais e turísticas. Os edifícios da Caixa Geral de Depósitos, da Portugal Telecom, do Teatro Cine e da Câmara Municipal constituem um conjunto arquitetónico considerado imóvel de interesse público desde 2003. No centro desta praça encontra-se uma rotunda decorada com a obra de Irene Buarte, ali introduzida na reforma deste espaço em 2000-2001. No interior do edifício da Câmara Municipal podem-se observar os frescos do Salão Nobre que contam a história da cidade e a sua relação com a indústria dos benefícios. É também aqui que se encontra a tapeçaria assinada pelo professor António Esteves Lopes, representativa dos principais símbolos da mesma cidade. O Museu de Artes e Cultura é um espaço dedicado ao reconhecimento do património deste município. A exposição permanente de patrimónios está dividida pelos cinco andares deste prédio que outrora acolheu o Banco Nacional do Termarino. A fachada do prédio é decorada com painéis de azulejos com motivos alusivos ao comércio e aos descobrimentos. O piso menos um é dedicado ao património histórico e arqueológico, podendo-se observar vários objetos de épocas distintas. No piso zero são várias as imagens de arte sacra, das quais se destacam algumas figuras esculpidas à mão por artistas da cidade. No piso zero são várias as imagens de arte sacra, as pinturas religiosas encontram-se no piso 1, estando algumas restauradas e outras em processo de restauro. O piso dois reserva-se à arte civil. Aqui encontram-se algumas culturas de valor histórico e religioso. A arte contemporânea homenageia os artistas locais no terceiro andar. Este espaço representa um local de lazer para as crianças e encerra a visita. O Museu de Arte e Cultura está apto a receber visitas de estudo, grupos e eventos, tais como bailado e música. Edificada no século XVI, a Igreja de Santa Maria foi modificada entre 1872 e 1876, aproximando-se ao estilo barroco, com frontões contracurvados, pilastras e uma imagem de Nossa Senhora. No século XX, esta fachada é coberta com os olejos que mostram algumas das cenas da vida da Virgem. Considerada uma das maiores da Diocese da Guarda, esta Igreja conta com 11 altares, dos quais 5 são dedicados à Virgem. Aqui se podem encontrar várias imagens de valor, além das 9 invocações à Nossa Senhora. As pinturas no teto da Igreja são da autoria do professor António Lopes. O Jardim Público fazia parte do antigo convento de São Francisco. João da Ascensão Louriga desenhou-o em 1908, mas este espaço sofreu remodelações sob a autoria do arquiteto-paisagista Luís Cabral, sendo inaugurado em 2001. As áreas verdes substituíram o alcatrão e o Parque Infantil foi renovado. No centro do parque, um pequeno lago é atravessado por uma pequena ponte que dá continuidade aos caminhos. O verde deste jardim é reforçado pelas várias luzes colocadas junto do tronco de cada árvore. É um lugar onde, além do contacto com a natureza, pode usufruir da vista sobre a cidade. Na subida para a neve, as penhas da saúde dão lugar a uma aldeia histórica no meio da montanha. Esta estância de turismo a 1.500 metros de altitude é o lugar ideal para repousar e contactar com a natureza e o ar puro, de inverno ou de verão. Este lugar é conhecido pelas suas termas, que aliadas à pureza dos ares da montanha constituem um ambiente ideal para curar doenças respiratórias. Está prevista nesta zona a construção de uma vila de montanha com 500 habitações e zonas de comércio à semelhança de outras vilas do género na Europa. A Serra da Estrela estará assim ao nível de outros aldeamentos, como os Alpes ou os Pirineus. Esta obra encontra-se no projeto de requalificação, que a Câmara Municipal está a desenvolver no Parque Natural da Serra da Estrela nos próximos 10 anos. Integrado nas instalações da Universidade da Beira Interior, o Museu dos Lanifícios foi construído para preservar o património histórico associado aos lanifícios e à real fábrica de panos, fundada pelo Marquês de Pombal em 1764. Podem-se encontrar vários objetos relativos à indústria dos lanifícios, bem como um vasto arquivo documental proveniente de variadas fontes públicas e privadas já extintas. A Câmara Municipal 1882 e transformou-se num museu de ciência e tecnologia que preza pela preservação ativa do património têxtil. Serve de base à investigação e divulgação das técnicas usadas nos trabalhos e contextualiza estas técnicas, antropológica, económico-social, cultural, político-institucional e ambientalmente. Os fios do passado a tecer o futuro é o lema desta instituição que se afirmou como um importante centro de interpretação na rota da Land Transland. Legenda Adriana Zanotto O receio do rato é a principal entrada para a cidade da Covilhã. Caracteriza-se pela sua rotunda, onde uma escultura com um braço metálico ergue o caudal da ribeira da Goldra. São também símbolos deste local o painel de azulejos representativo das várias freguesias da cidade, bem como um mural da autoria de Pedro Chorão em homenagem à indústria têxtil. Este espaço foi recuperado no âmbito do programa Polis, transformando a paisagem da ribeira. Da antiga tinturaria que ali persiste, foi preservada a chaminé por ser uma das maiores da cidade. O edifício foi transformado numa galeria de exposições, onde participam os alunos da Universidade da Beira Interior e alguns convidados.